Fala galera do Norte Feliz Tudo Certo com vocês. No vídeo de hoje vamos trazer para vocês números irracionais com Teorema de Pitágoras. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Vem comigo. Nós temos que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Nós temos 1,41423 e assim infinitamente, de forma que nunca é periódico, ou seja, é um número irracional, infinito e não periódico. Tal como raiz de 5, 2,23667 e assim infinitamente. Então eu quero saber como funciona para determinar esses valores utilizando o Teorema de Pitágoras e a reta real. Vem comigo. Então nós temos aqui um triângulo de catetos iguais a uma unidade, ok? Então nós temos aqui de 0 com menos 1 nós temos uma unidade medida e aqui também uma unidade medida, beleza? Esse pedaço daqui, que eu vou chamar de x, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, que nós temos quadrado da hipotelusa é igual a soma do quadrado dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1 mais 1 que dá 2, né? Então se x ao quadrado igual a 2, x é igual a raiz de 2. Então se aqui nós temos o valor do raiz de 2, começando na parte, né? Da parte da reta, começando do 0 em diante, vamos ver mais ou menos qual o tamanho do raiz de 2, beleza? Para isso vou utilizar aqui a minha cordinha, que já deixei separada. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o tamanho do raiz de 2 e vou posicionar na reta numérica. Vem comigo. Olha aqui, raiz de 2 está mais ou menos aqui, beleza? Então esse pedaço aqui corresponde à raiz de 2. Se nós olharmos aqui, raiz de 2 é 1,41. Dá para ver que é um pouquinho acima do 1 e bem próximo do 1,5, beleza? Show de bola! O mesmo nós vamos fazer aqui para posicionar o raiz de 5 dentro da reta numérica. Então aqui nós temos 2 unidades de medida, ok? Aqui uma unidade de medida, vou chamar isso aqui de x, vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras. Então nós temos quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado 2, catetos. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então 4 mais 1 dá 5. Se x ao quadrado é igual a 5, logo x é igual a raiz de 5. Então nós temos aqui o nosso raiz de 5, beleza? Devido ao posicionamento, aqui eu só coloquei na parte negativa para vocês visualizarem, tá? Só que independente se eu vou para a direita ou para a esquerda, sempre nós temos aqui 2 unidades, ok? Então não é porque eu estou usando menos 2 que nós temos menos 2 unidades, tranquilo? Então novamente aqui, pegando do 0 em diante, vamos posicionar aqui o raiz de 5. Então nós temos raiz de 5, novamente com o auxílio do meu barbante, aqui raiz de 5, posicionei, aqui mais ou menos depois do 2. Então essa medida aqui, ela vale raiz de 5. Como raiz de 5 é 2,23, dá para ver que está levemente acima do 2, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima. Tamo junto!